Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou preparar um pudim de milho super fácil de fazer. Então aqui pessoal, no copo do meu liquidificador eu coloquei o leite. Agora eu vou estar acrescentando aqui o milho de latinha escorrido. E vou estar batendo, pessoal, até ficar bem homogêneo. Lembrando que na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes. Então pessoal, já está bem homogêneo, tá? Quem quiser pode estar passando por uma peneira, tá pessoal? Eu não vou estar passando porque eu gosto desse jeito. Agora eu vou reservar e vou estar dando sequência aí à nossa receita. Pessoal, aqui na panela o fogo está desligado, tá? Eu coloquei leite condensado. Agora eu vou estar colocando aqui o amido de milho. E vou estar mexendo aqui, pessoal, até incorporar, tá? Lembrando aí que está desligado o fogo. Então na hora que estiver bem incorporado aqui, eu volto para mostrar para vocês como que fica. Então pessoal, agora está bem homogêneo aqui, tá? Eu vou estar colocando aqui creme culinário. Mas aí você pode estar substituindo pelo creme de leite. Vou estar colocando o açúcar. E vou colocar também a nossa misturinha que foi batida no liquidificador. Agora eu vou misturar muito bem, viu, pessoal? Antes de estar ligando o fogo. Agora, pessoal, eu vou estar aqui ligando o fogo, tá? E vou ir mexendo aqui, pessoal, até levantar a fervura. No momento que levantar a fervura, eu volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, começou a levantar a fervura. Já está engrossando também, tá? Agora eu abaixei o fogo e vou deixar cozinhando aqui, pessoal, por 5 minutos, tá? Então assim que se passar os 5 minutos, eu volto. Pessoal, já se passou os 5 minutos, tá? Agora eu vou estar colocando em uma forma untada com um pouco de óleo. Agora, pessoal, eu vou estar levando para a geladeira por 3 horas, tá? E assim que passar as 3 horas, eu volto para desenformar e mostrar o resultado final para vocês. Pessoal, já se passou as 3 horas, eu vou estar desenformando e partindo para vocês verem a consistência que fica esse pudim. Então, pessoal, vocês viram aí, eu coloquei uma calda de caramelo. Eu não mostrei, pessoal, fazendo essa calda porque já tem aqui no canal, quando eu preparo a minha calda de caramelo, eu vou deixar um link, tanto na descrição do vídeo, quanto nos cards. Para quem quiser ir lá ver como é que eu faço a minha calda de caramelo, é só clicar que já cai direto lá no vídeo, tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho